Oração para o Renascimento Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Com certeza, acredito que estão todos bem. Vai ser um dia fantástico, hoje teremos um dia maravilhoso, teremos um estudo maravilhoso, com certeza. Então, é o início do dia de hoje e para que seja um dia fantástico, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre esse ensinamento maravilhoso que são os ensinamentos aceitando ele. Então, sejam bem-vindos, aproveita aí para compartilhar com seus amigos o link do estudo de hoje, o link da nossa palestra, manda para os amigos, para o irmão, para o namorado, para o namorado, para o papai, para a mamãe, vamos divulgar, vamos também dar o nosso ok, dar o nosso joinha, e quando a gente deixa ali o nosso like, que com certeza mais pessoas poderão ter acesso aos conteúdos aceitino e. Então, é uma maneira da gente também poder estar propiciando para que mais pessoas possam entrar em contato com esse ensinamento maravilhoso. Eu já estou há algum tempo participando da aceitino e, é uma alegria imensa poder estar participando, me dedicando, estudando, orando, trabalhando pela aceitino e, então, realmente é fantástico. Meus pais conheceram esse dia em 1968, meu pai, efetivamente, depois minha mãe começou a participar, e eu, em 1994, comecei a participar das reuniões dos jovens da Assistência do Brasil, aqui na Regional Paraná, Curitiba. Posso dizer que, de lá para cá, muita coisa boa aconteceu, muitas transformações, muitas conquistas, tanto na minha vida, quanto na vida dos meus pais, quanto na vida dos meus irmãos, e hoje, para os meus sobrinhos, para as minhas sobrinhas, para as minhas filhas, também para a minha netinha. Então, com certeza, esse é um ensinamento maravilhoso. Então, vamos sim divulgar, levar a verdade para as outras pessoas, ok? Eu estou sempre fazendo divulgações de revistas, estou sempre convidando as pessoas para participarem das reuniões da Assistência do IEM. É uma maneira, é uma maneira da gente estar retribuindo todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, né? Então, é uma maneira, realmente, da gente retribuir as graças que nós recebemos, quando nós conhecemos e praticamos esse ensinamento maravilhoso. Eu, particularmente, gosto de estar sempre fazendo divulgação de revistas. E, dias atrás, convidei a minha filha Luísa, né? Alguns já conhecem a minha filha Luísa, né? Estou sempre fazendo relatos com a participação da Luísa, uma menina fantástica, uma menina maravilhosa, né? Filhinha, papai, te ama. E fomos fazer divulgação de revistas, ela nunca tinha feito divulgação de revistas, e, então, convidei e fomos. Cheguei, dei pra ela 50 revistas, peguei as minhas revistas e saí. Mas eu percebi que ela não saía do lugar, ficava parada. E eu divulgando revistas, e ela lá no mesmo local parada, e eu voltei e falei, filha, o que está acontecendo? Ela, papai, eu não consigo. Falei, não, você consegue, sim, realmente você consegue. E saí. E continuei fazendo divulgação, e olhava, e ela parada. E quando eu retornei da segunda vez, ela começou a chorar, dizendo que ela não conseguia fazer divulgação de revistas. Naquele momento, o coração queria saltar pela boca, né? E eu, Deus, o que eu faço, né? E falei assim, não, filhinha, você consegue, sim. Você é filha de Deus, uma menina maravilhosa, tenho certeza que você consegue fazer divulgação de revistas. Você é uma menina linda, né? Se você chegar para uma pessoa e falar assim, bom dia, tudo bem, o senhor aceita uma revista da Seite Noirê, a senhora aceita uma revista da Seite Noirê, eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão aceitar. Isso aí. E quando eu percebi, começou uma movimentação, e então ela começou a divulgar as revistas. E para o meu espanto, ela divulgou as revistas delas antes que eu divulguei as minhas. Então, ela acabou as revistas antes que eu. E ela veio toda alegre, feliz, né? Toda se sentindo bem, de ter praticado bem, se sentindo bem de poder ter se expressado e falado sobre a Seite Noirê. Então, realmente é muito gratificante na nossa vida a gente poder retribuir todas essas bênçãos que nós temos na nossa vida. Então, você aí que sai em casa, né? Aproveita, de repente, o dia de hoje para levar uma revista para o seu vizinho, para a vizinha, divulgar esse ensinamento. Então, com certeza, muita coisa boa vem pela frente aí, né? Com essas ações que nós estamos tomando. Então, Deus abençoe. E é gratificante, com certeza. Quanto mais a gente manifesta o bem, mais a gente se sente bem. Mais a gente consegue manifestar esse Deus grandioso que existe dentro de cada um de nós. E a alegria maior, realmente, é a nossa. A alegria maior é a nossa. Ok? Então, hoje, nós estaremos usando o livro Orações Diárias, volume 1, da autoria do professor Massanum Taniguchi, nosso Supremo Presidente da Seite Noirê. A gente vai estar usando a oração 1, a oração do volume 1, página 33, oração para louvar as virtudes divinas da verdade, do bem e do belo. Ok? Ao final, a gente vai fazer a leitura completa dessa oração. Então, louvar é o ato de enaltecer, glorificar. Diria que essa oração para louvar é uma oração que nos conduz à grandiosidade dessas ações em nosso cotidiano. Ok? E eu gosto também muito de estar lendo a Bíblia. E a gente aprende que lá, Jesus Cristo fala assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer-vos a verdade, a verdade e vos libertará. E nós aprendemos na Seite Noirê que essa verdade que liberta, que nos conduz pelo caminho, é a verdade que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós. Todos nós somos filhos de Deus, que somos isentos de pecado, isentos de doença, da morte. Nós somos seres espirituais e que viemos aqui para esse mundo para cumprirmos uma missão. E a nossa missão realmente é praticar o bem. E a nossa missão realmente é levar a verdade para as outras pessoas. E para que a gente possa fazer isso com excelência, é importante nós praticarmos essa verdade no nosso cotidiano. Ok? Então, quando a gente se conscientiza dessa verdade, a gente passa a transitar livremente sem apegos neste mundo. Então, eu, conscientizo sim, eu sou filho de Deus, sou um ser maravilhoso. Com certeza, quanto mais profundamente essa verdade fica gravada em minha mente subconsciente, mais eu passo a manifestar no meu cotidiano esse ser fantástico que eu sou, esse filho de Deus maravilhoso que eu sou. Então, quando a gente pratica diariamente essa verdade, tudo se desenvolve de uma maneira harmônica e satisfatória. Ok? Eu vou estar fazendo a leitura de alguns trechos e fazendo os comentários. Você que está em casa também pode fazer a sua leitura. Vai lá buscar o seu orações diárias volume 1 e pode fazer os seus comentários também. Ok? Eu prometo que depois eu vou ler e fazer os meus comentários a respeito dos seus comentários. Ok? Podemos combinar dessa forma. Então, vamos lá. Coloco-me agora diante de Deus e visualizo a imagem verdadeira do macrocosmo. Macrocosmo. Daí fui procurar no dicionário Oxford o que que vem a ser esse termo macrocosmo. Então, é uma designação dada ao universo nas doutrinas que admite uma correspondência entre cada uma das partes que constitui e cada uma das partes que compõe o corpo humano visto como o universo em redução o mundo em relação ao homem. O macrocosmo é o mundo em relação ao homem considerando então como sua sua componente essencial a sua representação em redução. Então, podemos dizer que nós próprios somos o próprio o próprio universo. Ok? E continuando é querido Deus o Senhor é o único criador desse macrocosmo porque este universo foi criado quando a sua mente se moveu todo o universo está inteiramente preenchido por suas virtudes da verdade do bem e do belo. Então, a gente também aprende que no princípio era o verbo porque este universo foi criado quando a mente se moveu quer dizer que quando houve a palavra tudo foi criado então houve a criação através da palavra então tudo foi criado pela mente de Deus e todo o universo é preenchido pelas virtudes divinas. No próximo trecho está escrito Embora eu seja incapaz de ver isso com meus olhos físicos eu posso sabê-los através das vibrações da vida que fluem na profundeza da minha alma. Eu posso sabê-los através das vibrações da vida que fluem na profundeza da minha alma. Então é quando eu pratico a meditação Shinsokan e quando eu pratico regularmente a meditação Shinsokan eu realmente consigo captar as vibrações da vida e essas vibrações da vida fluem através de nós e daí a nossa vida ela começa a tudo transcorrer de forma satisfatória então é importante nós praticarmos a meditação Shinsokan a meditação Shinsokan ela é o nosso alimento espiritual e para que nós estejamos sempre conectados com Deus para que nós estejamos sempre recebendo as suas orientações é importante nós captarmos praticarmos a meditação Shinsokan tempos atrás eu estava no Seasa e não sei aonde eu acabei esquecendo a chave do carro visitei vários box vários box vários box e estava perdido não sabia onde tinha deixado a chave do carro e eu parei por alguns instantes fechei os olhos comecei a mentalizar acalmar minha mente daqui a pouco veio a orientação você esqueceu a chave do carro no box e tal e eu me dirigir até esse box e a chave do carro estava lá então quando situações assim no nosso cotidiano nós recebemos a orientação desse nosso Deus interior então é importante nós praticarmos a meditação Shinsoka ok é de vital importância para estarmos sempre conectados com Deus para estarmos sempre recebendo a sua sabedoria infinita recebendo todas as dádivas de Deus quando nós praticamos a meditação Shinsoka e seguindo mesmo que nós não conseguimos não conseguindo ver com os olhos físicos as virtudes divinas sabemos que elas fluem através das vibrações da vida que fluem através de nós então Deus flui através de nós é um conhecimento fantástico que precisa ser posto em prática quando praticamos a meditação isso aqui aumenta a nossa convicção então ao longo do nosso dia a dia não sou eu que estou realizando as minhas obras é Deus quem realiza as obras através de mim é Deus quem realiza as obras através de mim ok então fazemos que essa vida de Deus ela flua através de nós há uns anos atrás eu precisei fazer uma cirurgia no joelho e o médico falou que eu não poderia estar caminhando por 15 dias e então eu decidi nesses 15 dias ia ficar sentadinho paradinho quietinho fazer uma intensivão de práticas da Seychelles e uma das práticas que eu escolhi também seria recitar um milhão de vezes a palavra muito obrigado daí eu peguei lá a calculadora fiz as contas eu teria que estar recitando 60 aproximadamente 67 mil vezes por dia a palavra muito obrigado então teria 15 dias para cumprir essa missão então ia tomar banho muito obrigado ia almoçar muito obrigado sentava muito obrigado deitava muito obrigado estava almoçando muito obrigado e ao longo do dia muito obrigado muito obrigado muito obrigado expressando a palavra muito obrigado e durante os 15 dias eu atingi o objetivo tinha dias que eu conseguia fazer 67 mil tinha dias que eu não conseguia eu precisava no outro dia repor o que faltava enfim consegui atingir o meu objetivo dali no 16º dia o médico falou que por 15 dias eu não poderia estar caminhando quer dizer que no 16º eu vou poder caminhar e na ocasião eu morava ao lado de um parque hoje moro no outro local do lado de um parque também em Curitiba é uma cidade que tem muitos parques e eu decidi então fazer uma caminhada nesse parque e na minha caminhada eu sentia uma natureza exuberante o canto dos pássaros encantavam os ouvidos a mente sentia o perfume das flores o verde das folhas eram mais vivos eu falei puxa vida o que está acontecendo comigo e logo veio a resposta você através da prática da gratidão sensibilizou ainda mais a sua mente então a vida de Deus você passou a captar mais facilmente então foi possível sentir essa vibração de paz de alegria do profundo da minha alma então aqui nós temos um ponto para nós refletirmos as vibrações da vida estão sendo transmitidas constantemente porém é importante nós ajustarmos a sintonia da nossa mente para podermos captar é importante esse ajuste mental para que a gente possa estar captando para que a gente tenha essa afinação mental esse ajuste mental é importantíssimo a prática diária da meditação é importantíssimo vibrar a verdade em todos os momentos da nossa vida ah preleitor você você vibra a verdade em todos os momentos eu procuro vibrar a verdade em todos os momentos ah você fica bravo claro que eu fico mas no mesmo momento eu vou a minha mente para a verdade para a luz e abençoo tudo 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 é uma experiência tudo é um tudo traz um aprendizado para que a gente possa crescer e evoluir ok tá então não basta conhecer a verdade apenas teoricamente nós precisamos praticar no nosso cotidiano dias atrás eu vi uma frase que foi muito interessante ninguém come o cardápio você olha ali aquele cardápio maravilhoso você não vai degustar aquele cardápio ali é só uma referência do que pode vir para que nós possamos fazer o pedido então não adianta só ficar olhando para as palavras da verdade a gente precisa degustar essa verdade precisa viver essa verdade no nosso cotidiano não adianta eu comer o livro aqui que eu não vou despertar para a verdade então não adianta a gente comer o cardápio tem que realmente saborear o que tem nesse cardápio e a gente tem um cardápio vasto dentro da literatura da SIT e podemos sobre qualquer assunto em qualquer momento nós temos leituras fantásticas e faz com que a gente possa estar conduzindo a nossa mente para um grau mais elevado então está na hora da gente realmente manifestar um ser grandioso está na hora da gente crescer e evoluir então mesmo que seja dolorido mesmo que a gente tenha que enfrentar situações que a gente não está disposto a enfrentar mas está na hora realmente da gente crescer e evoluir ok no livro imaginação criadora de Royal Genie Davis ele comenta que centenas de livros inspirativos foram escritos com milhões de exemplos com milhões de exemplares distribuídos durante anos entretanto somente uma pequena parcela de leitores aplica pessoalmente os princípios e experimenta algum grau de mudança para melhor então são poucas pessoas que estão realmente dispostas a crescer e evoluir ok mas é importante nós começarmos é importante nós começarmos como eu falei eu não praticava a meditação de Shaka no começo daí eu dormindo já estou praticando a meditação de Shaka já estou praticando a meditação de Shaka usava o poder na palavra até convencer a minha mente que eu tinha que praticar a meditação de Shaka o importante é a gente começar alguns vão estar lá na frente outros vão estar no meio outros vão estar atrás o importante é que todos nós estamos nesse caminho então com certeza aí vamos praticar esse ensinamento fantástico ok vamos lá vamos começar vamos usar a palavra ao nosso favor então já é já está concretizado já deu certo já está manifestado já sou maravilhoso já sou perfeito ok então continuando aqui a nossa leitura meu corpo físico é a figura é a figura dessa vibração espiritual que se expressa na forma material então aqui fica bem claro que o nosso corpo é reflexo da nossa mente reflexo do nosso pensamento e sentimentos então aquilo que nós estamos vibrando vai manifestar aqui na nossa expressão facial na nossa vibração na nossa atmosfera e no nosso corpo então o acúmulo de pensamentos e sentimentos que existe aí ao longo dos anos manifeste através do nosso ser então basta aí continuar pensando positivo continuar pensando em coisas boas continuar programando a mente de forma positiva então para que efetivamente aí a gente possa ter um corpo saudável belo formoso eu já contei essa história né então quem conhece eu peço desculpa eu peço aí a sua paciência mas quando quando comecei a participar das reuniões da associação de jovens eu me achava um jovem feio me achava um jovem tímido sem nenhuma perspectiva e foi graças aí aos amigos graças a dezenas de leitura do livro dos jovens eu mudei esse modo de pensar foram inúmeros diários de elogios preenchidos treino do riso treino em frente ao espelho então até mudar dentro de mim esse conceito que eu tinha ao meu respeito e o que nós pensamos é a nosso respeito está fortemente gravado em nossa mente e a gente só reflete o que está dentro da gente e o que está dentro da gente reflete o nosso ser e conduz a nossa vida então o que o que eu tenho dentro da minha mente que me conduz a ações ou a resultados que eu estou obtendo no dia de hoje então às vezes é importante também fazermos uma reflexão será que eu não preciso mudar a minha forma de pensar ok e passado algum tempo começou a mudar esse conceito que eu tinha ao meu respeito e eu continuei praticando e já há alguns anos mudei totalmente esse conceito ao meu respeito então hoje eu me acho um jovem bonito extrovertido alegre feliz olha aí dias atrás eu tive uma surpresa fantástica uma grata surpresa eu diria assim estava olhando as minhas fotos e olhei as fotos antigas e eu tive uma constatação assim mas Jacione você sempre foi bonito você sempre foi bonito você sempre foi bem a pessoa e eu fiquei alegre com essa constatação porém o que estava gravado na minha mente fazia com que eu acreditasse realmente que aquilo não era verdade então eu tinha uma ideia errónea a esse respeito desde o princípio todos nós somos filhos de Deus nascemos para vencer para sermos felizes e o que acontece é que às vezes a gente se esquece disso ok tempos atrás eu decidi preencher um diário de elogio em gratidão a uma pessoa que ela foi responsável por grandes transformações positivas em minha vida e eu peguei um final de semana inteirinho dedicado a essa ação e na segunda-feira eu depositei na caixa de correio dessa pessoa sem falar nada para ela foi uma surpresa que fiz para essa pessoa o preenchimento desse diário de elogio com elogios fantásticos a respeito dessa pessoa é uma pessoa maravilhosa então só poderia estar fazendo elogios maravilhosos também e eu consegui sentir a alegria dessa pessoa quando ela tomou posse desse diário de elogio e começou a fazer a leitura dos elogios ali escritos então foi uma experiência fantástica tanto para mim acredito que tanto para ela quando ela fez a leitura desse diário do elogio então acho que é uma dica será que existe uma pessoa que a gente tem eu acredito que existe pessoas que nós devemos muita gratidão a elas será que a gente não pode fazer para ela um diário de elogio presentear com um livro da Seite Noê fazer uma oração da cura divina para essa pessoa enfim retribuir o que essa pessoa fez por nós enfim praticar o bem ok daí também quando estava preparando esse estudo aqui eu fui buscar outras bibliografias também e daí no livro A Verdade da Vida volume 13 na página 171 está escrito se surge dentro de nós se surge dentro de nós mesmos a exigência de fazer o bem a exigência de fazer o bem é porque o bem já existe em nosso íntimo é a manifestação daquilo que existe verdadeiramente dentro de nós desde o princípio não havendo portanto força maior que a do bem e a manifestação do bem que já existe no nosso interior o bem é a essência do nosso ser é a essência de nós próprios porém muitas vezes por timidez por falta da prática a gente não consegue no nosso cotidiano praticar o bem eu não consigo passar um dia sem fazer uma gentileza sem praticar o bem sem ser cortês para com as pessoas então acaba virando aí um hábito virando um hábito praticar o bem e quanto mais praticamos o bem mais eu me sinto feliz mais eu posso manifestar esse filho de Deus que eu sou então comece aí no dia de hoje praticando tendo alguma ação que leve a felicidade de alguma pessoa como sugerido anteriormente preencher um diário deologia preencher uma oração da cura divina presentear com o livro da Sete Noê convidar a pessoa para as reuniões da Sete Noê convidar as pessoas para as academias e treinamento espiritual da Sete Noê também então realmente nós temos várias oportunidades de praticar o bem ok tempos atrás eu parei o meu carro no Sinaleiro caminho de casa e veio um senhor de idade senhor Bernardo Cabanço que é um dos amigos pedir umas moedinhas e a gente conversando ali e o tempo estava brusco ia chover senhor Bernardo vai chover vai chover mas está bom e foi embora parando outro dia senhor Bernardo que sol quente então sol quente mas está bom então para ele tudo era bom tudo era maravilhoso então com certeza estava está sempre alegre feliz e ele faz a diferença naquele Sinaleiro então ele já fez muitas amizades as pessoas param para conversar com ele eu tive a oportunidade de levar uma bengala nova de presente para ele ele ficou muito feliz então praticar o bem então o fato de você ser uma pessoa alegre feliz que só vê os fatos positivos da vida das situações você está com o seu modo de agir praticando o bem tá para nós sermos cada vez mais felizes temos que ser gratos praticar em gratidão praticamos e se bem as outras pessoas ok vamos continuar aqui a nossa leitura quanto mais manifestamos o bem maior será o nosso ser então quanto mais nós manifestamos o bem mais esse Deus que existe dentro de nós ele se exterioriza tá então experimenta começar a praticar o bem hoje agora é veja só que interessante também se nós somos a vida proveniente de Deus nós só poderemos ser bons porque tudo que vem de Deus é bom então é preciso que Deus se faça presente em nossos pensamentos em nossos atos em outras palavras nós sermos a própria manifestação de Deus então nosso Deus interior está sempre nos impulsionando a praticar o bem e se nosso dia a dia a gente mantém pensamentos positivos praticamos o bem automaticamente a gente começa a atrair situações agradáveis em nossa vida automaticamente tudo se desenrola de maneira favorável em nossa vida a gente passa a atrair tudo aquilo que a gente necessita então praticando o bem então ame não julgue abençoe deseje paz felicidade seja cordial não importa o retorno que a pessoa vai te dar procure ser cordial para com todas as pessoas é assim que eu procuro viver o meu dia a dia todos os dias do momento que eu desperto até o momento que eu vou dormir eu procuro viver dessa maneira é difícil claro que não é fácil claro que não tudo é prática tudo é prática então mas muitas vezes pode ser que você que está nos assistindo é mais predetor puxa vida já tentei várias vezes e não consegui então é preciso continuar não podemos desistir é preciso continuar às vezes você está a um pequeno passo aí da sua vitória então continue firme que com certeza a vitória vem ok vamos continuar aqui a nossa leitura e é por isso que baseado na lei que é um reflexo da verdade meu corpo físico também continua a crescer em direção a um bem mais elevado e através disso está expressando a beleza eu também procurei um outro livro aqui ele chama-se preceitos para aprimoramento diário palavras do dia 23 de abril está escrito assim Deus é lei não se pode ver a lei portanto não é possível ver Deus a lei atua em toda parte de diferentes formas em tudo neste mundo assim podemos dizer que tudo é manifestação de Deus é concretização da imagem verdadeira cabe-nos reverenciar todos os seres e todas as coisas manifestadas neste mundo consideramos como expressão de bondade do amor e magnificência de Deus e com isso procurar acrescentar mais beleza a este mundo então cada vez que a gente está reverenciando tudo como vida de Deus tudo como criação de Deus nós estamos acrescentando a este mundo um toque de beleza ok então vamos sim também exercitar visualizar Deus dentro de tudo e dentro de todos de todas as situações principalmente dentro de nós mesmos então é reconhecer o filho de Deus que nós somos então é procurar ver a beleza em tudo ver o amor em todas as pessoas ver a bondade em todas as pessoas mesmo que aparentemente isso seja difícil e eu estava lendo dias atrás o registro do curso internacional da CITNED pela paz mundial no Brasil de 2009 ele estava lendo ali o artigo do capítulo 1 do professor Bruce Mallory e ele cita um livro a mente do índio americano em um mundo linear e ele fala que os navarros eles acreditavam em que quer dizer caminhada da beleza uma visão do mundo segundo a qual tudo na vida está conectado e influencia tudo ou mais tudo ou mais tudo nessa vida está conectado e influencia tudo ou mais assim os navarros se esforçavam ao máximo para viver uma vida em harmonia e equilíbrio com todos e com tudo então em tudo eles viam a beleza em tudo eles viam a harmonia porque tudo estava conectado e tem nesse artigo do professor Bruce tem um tem um pedaço de um canto que eu vou ler para vocês também que diz assim na beleza eu caminho com a beleza diante de mim eu caminho com a beleza atrás de mim eu caminho com a beleza abaixo de mim eu caminho com a beleza em torno de mim eu caminho eu caminho tudo se encerra na beleza quando nós pensamos a esse respeito tudo na nossa vida fica mais bonito e argumento se nós quando nós estamos caminhando a gente vê essa beleza acima abaixo a frente atrás em torno esse sentimento como eu senti quando estava caminhando pelo parque e conseguia ver essa beleza exuberante em tudo porque estava a vida de Deus estava vibrando ali fortemente por ter praticado ali o muito obrigado ter praticado ter sentido a gratidão então que tal todos nós caminharmos vendo a beleza em tudo e em todos aí fica a dica o fato de nós procurarmos manifestar concretamente o bem seja em palavras atos ações no nosso cotidiano é porque dentro de nós já existe essa consciência de que só existe o bem só existe o bem e se esse bem ele se fundamenta no princípio de que Deus é o único bem onde Deus manifesta seu bem e onde não se manifesta Deus não se manifesta o bem então se a gente tem como princípio que Deus é bem onde existe Deus tudo é bem então na nossa vida ao caminhar estou sempre com Deus tudo é manifestação do amor de Deus e tudo ao nosso redor se manifesta de modo satisfatório ok quando a gente pronuncia palavras positivas temos atitudes de gratidão em nosso cotidiano estamos abrindo as portas para Deus entrar então quando nós estamos caminhando e vendo Deus dentro das outras pessoas nós estamos abrindo as portas para que Deus entre na nossa vida então por que não deixar essa porta aberta em todos os momentos vamos continuar aqui a nossa leitura cientistas explicam que a razão pela qual as quatro estações ocorrem é porque o eixo em torno da qual a terra faz rotação está inclinado porém ele não explica porque está inclinado mas é devido a essa inclinação que existe a passagem do tempo e que as estações elas nasceram então a chuva torna-se neve transforma o solo em um prateado as plantas descansam os animais mudam suas pelagens deverão para as de inverno alguns de inverno outros voam para outros continentes então por que? porque existem essas mudanças para que esses animais possam se adaptar às condições ou novas condições e vão reagir a uma determinada situação conforme o tipo de animal então a lei como uma expressão da verdade causa mudanças na temperatura da superfície da terra e para acomodar essas mudanças os seres vivos mudam suas formas diversificam seus comportamentos e manifestam o bem chamado ordem e desenvolvimento então aí ao longo dos anos tanto nós como os animais plantas etc nós nos adaptamos a essas mudanças as mudanças das estações então como citado as plantas descansam os animais trocam suas peles ou migram para nós que moramos aqui no sul quando chega o inverno a vontade é se deslocar para as regiões mais quentes do país porém a gente já se adaptou a essa questão então as pessoas vêm aqui para Curitiba está 12, 13 graus a gente está de camiseta puxa vida que frio que está para nós está tudo certo está tudo tranquilo porque nós já nos adaptamos então existe a sabedoria de Deus no fato das estações do ano ocorrendo em determinada ordem quando vem o outono as folhas das aves elas caem essas folhas elas protegem o solo servem de nutrientes para o solo para que quando for o momento dessas plantas se recuperar elas têm os nutrientes necessários para que isso possa acontecer no canto em louvor ao bota que reflete os sons do mundo no tópico ordem está escrito devem saber na verdade que a lei invisível está manifestada e faz nascer a ordem imutável porque a lei universal faz a terra girar e transladar em ciclo prescrito não há mudança súbita na temperatura da terra tudo existe uma ordem para que tudo aconteça de forma harmônica então não adianta o inverno vir antes do verão ou do outono ou começa o outono depois vem o verão existe uma ordem para que isso possa acontecer da mesma forma os animais vão invernar no inverno imagina se os animais começassem a invernar no verão ou coisas diferentes acontecessem existe essa ordem porque existe essa ordem existe uma providência divina então vamos continuar aqui a nossa leitura querido Deus eu agora reflito profundamente sobre a verdade e a beleza que são suas virtudes como a existência das leis da natureza nascem a ordem como a existência das leis da natureza nascem a ordem sem lei as coisas e as circunstâncias mudariam desordenadamente a matéria não manteria uma determinada forma e o tempo transcorreria irregularmente imagine o resultado que teríamos e sem isso não seríamos capazes de continuar a viver então tudo segue uma determinada ordem ok dessa forma quando eu contemplo como a ordem do desenvolvimento que são o bem nascem da lei que é a verdade ainda que eu posso ser incapaz de vê-lo eu posso claramente saber o que o quanto o Senhor é o grande criador que cobre a natureza a totalidade do macrocosmo no fato no fato de nós estarmos respirando neste momento estão atuando as leis da física e da química então ou seja estamos trabalhando em conjunto e nesse mesmo sentido esse processo é possível porque nós estamos junto com Deus da mesma forma vários outros processos que nós executamos em nosso corpo são possíveis porque estão atuando as leis sejam elas quais forem então em cada movimento que eu executo manifesta essa forma as virtudes da verdade do bem e do belo continuando a leitura querido Deus eu contemplo o belo que é a sua virtude a beleza natureza nasceu das leis e da ordem as árvores as montanhas mudam para o vermelho e amarelo de uma só vez no outono quando a temperatura e a umidade alcançam uma determinada condição essa é uma expressão em forma de vida das plantas que vivem fielmente de acordo com as leis então as árvores elas deixam cair generosamente as suas folhas que se tornaram vermelhas ou amarelas enquanto prosseguem rumo ao inverno então mais uma preparação para saudar a primavera quando os brutos jovens tem essas árvores e eles começam a se romper quero fazer aqui um parênteses às vezes nossa vida parece parecemos com essas árvores perdemos as folhas aspectos sem vida porém por maior que seja a dificuldade a árvore ela passa por essa situação mas ela está lá existe vida dentro de cada uma delas também existe Deus dentro de cada um de nós porém além das aparências está vibrando a grande vida e ela só está esperando aí a primavera para poder nascer as folhas as flores e se tornar novamente uma árvore exuberante então para que ela possa se tornar novamente uma árvore exuberante então passamos por diversas dificuldades parece que elas não têm fim nos desesperamos não avistamos uma luz nem sequer no fim do túnel em votos e aprimoramento espiritual dos adeptos da Sidney existe um preceito que diz mesmo que fracasse estou preparado para reer o game imediatamente olhar para a luz no caso da árvore ela não fracassou ela está passando por esse processo então na nossa vida bem experiências que vai fazer com que a gente fique sem as folhas passe por dificuldades porém existe Deus dentro de cada um de nós existe Deus dentro de cada um de nós e se a gente procura fazer com que esse Deus se manifeste a gente vai conseguir realmente transcender essa situação então mesmo que eu fracasse estou preparado para reerguer imediatamente olhar para a luz esse é o segredo do nosso sucesso quando o inverno termina as árvores que estavam com aspecto de mortas começam a recuperar o seu vigor então quando passamos por essa dificuldade a gente vai ver se puxa vida aquilo que passou nem foi tão difícil assim então por mais que tenha sido difícil essa experiência não permita que a mente fique presa a ela vamos aqui continuar a nossa a nossa leitura os animais que são sustentados pelas plantas recebem energia das flores frutas e polen e com essa energia eles não somente aumentam a sua prole mas auxiliam na polinização das plantas levam sementes e ao morrerem devolvem nutrientes às plantas embora pareça parecer à primeira vista que os seres vivos individualmente tenham morrido como um todo eles sustentam-se mutuamente e vão avançando em direção ao desenvolvimento então eis aqui o mundo da grande harmonia onde a lei que é verdade sustenta os seres vivos manifesta o crescimento e o desenvolvimento que é o bem e expressa a beleza então a gente vê aqui que existe um sistema de auxílio mútuo então assim a natureza ela vai garantindo a sua preservação e o seu desenvolvimento então nós também nós não nascemos para sermos seres isolados uns dos outros mas sim para podermos compartilhar aí as nossas experiências para nos auxiliarmos mutuamente então assim como acontece na natureza a gente aprende que eu e outros somos um só ok ainda no livro a verdade da vida volume 13 na página 73 está escrito Deus é o criador de todos os seres de todas as coisas em outras palavras através da manifestação de Deus todos os seres todas as coisas são unos com Deus Deus é o Pai e todas as criaturas do mundo são filhos gerados por Ele todas as criaturas são pois partes da vida de Deus estão ligadas umas às outras através de Deus aparentemente cada indivíduo é um ser distinto do outro mas na verdade eu e o outro somos uma só vida originada de Deus então não existe separação da mesma forma nós e a natureza somos a mesma vida então não existe o eu apartado do outro então assim como na natureza existe esse processo de assílio mútuo nós seres humanos vamos seguir esse exemplo então para amarmos realmente a Deus precisamos amar também todos os seres e todas as coisas nascidas de Deus então expressar esse amor expressar esse amor para com as outras pessoas na verdade nós estamos nos outros e os outros estão em nós por isso amar a nós mesmo implica necessariamente em amar também os outros então eu não vou conseguir amar aos meus semelhantes se eu não me amo então primeiro a gente começa amando a si mesmo ama a teu próximo como a ti mesmo então ama a teu Deus também sobre todas as coisas então ama quem ama a Deus pratica os ensinamentos de Deus também então realmente amar então vamos viver essa verdade viver na vida as virtudes divinas da verdade do bem e do belo que estão no fundo do macrocosmo e da natureza e sinto a minha missão como filho de Deus eu sou grato pelos seres humanos possuírem consciência e por isso poderem conscientemente saber a grandiosidade de suas virtudes a maioria dos seres vivos que não tem consciência não sabe o que são as suas virtudes e mesmo enquanto ela vive as suas virtudes e mesmo enquanto ela vive as suas virtudes não percebe esse fato então a maioria dos seres vivos que não tem consciência não sabe o que são as suas virtudes que não tem consciência a respeito dessas virtudes mesmo enquanto ela vive as suas virtudes não percebe esse fato Então, de fato, todos nós somos filhos de Deus, seres humanos fantásticos. Porém, alguns não têm consciência desse fato, porém, as suas atitudes são atitudes de filhos de Deus. E quando eu estou ciente desse fato de que eu sou filho de Deus, eu expresso a imagem verdadeira, vivendo a verdade, o bem e o belo. E esse mundo realmente se manifesta na nossa vida tal qual Deus criou. É um mundo repleto de alegria e felicidade. Então, nós, adeptos, dirigentes, proletores, divulgadores, vamos fazer com que esse mundo seja cada vez mais fantástico, maravilhoso. Ou seja, um mundo realmente onde as pessoas possam viver em paz, em alegria, em harmonia, praticando os ensinamentos da verdade. Ok? Então, dessa forma, eu encerro aqui essa nossa leitura fragmentada dessa oração. Agora, eu vou estar realizando a leitura completa da oração para louvar as virtudes divinas da verdade, do bem e do belo, do livro Orações Diárias, volume 1, página 33. Coloque-me agora diante de Deus e visualizo a imagem verdadeira do macrocosmo. Querido Deus, o Senhor é o único criador deste macrocosmo. Porque este universo foi criado quando a sua mente se moveu, todo o universo está inteiramente preenchido por suas virtudes da verdade, do bem e do belo. Embora eu possa ser incapaz de ver isso com os meus olhos físicos, eu posso sabê-lo através das vibrações da vida que fluem na profundeza da minha alma. Meu corpo físico é a figura dessa vibração espiritual que se expressa na forma material. É por isso que, baseado na lei que é um reflexo da verdade, meu corpo físico também continua a crescer em direção a um bem mais elevado. E, através disso, está expressando a beleza. Eu próprio estou abraçado no seu peito e estou no processo de personificação de suas virtudes. Estou, neste momento, abraçado no seu peito grandioso e contemplo as mudanças na natureza. Cientistas explicam que a razão pela qual as quatro estações ocorrem é porque o eixo em torno da qual a Terra faz sua anotação está inclinado. No entanto, eles não explicam por que ele está inclinado. E, devido a essa ligeira inclinação e passagem do tempo que as estações nasceram, a chuva torna-se neve e transforma o solo em um mundo prateado. As plantas descansam. Os animais mudam suas pelagens de verão para as de inverno e hiberno, ou voo alto entre os continentes. A lei, como a expressão da verdade, causa mudanças na temperatura da superfície da Terra. E, para acomodar essas mudanças, os seres vivos mudam suas formas, diversificam seus comportamentos e manifestam o bem, chamando ordem e desenvolvimento. E, neste processo de mudança, existe um desdobrar da infinita beleza. Querido Deus, eu agora reflito profundamente sobre a verdade e a beleza que são suas virtudes. Com a existência das leis da natureza, nasce a ordem. Sem lei, porque as coisas e as circunstâncias se mudariam desordenadamente, a matéria não manteria uma determinada forma e o tempo transcorreria irregularmente. Nesse caos, porque não há nada que assegure que se obterá B caso A seja feito, os seres vivos não serão capazes de continuar a viver. Dessa forma, quando eu contemplo como a ordem ou dos momentos que são o bem, nascem da lei que é a verdade, ainda que eu possa ser incapaz de vê-lo, eu posso claramente saber o quanto o Senhor é o grande Criador que cobre a natureza, a totalidade do macrocosmo. Quando eu respiro, porque se trata do ato de inalar certa quantidade de oxigênio para dentro dos meus pulmões e queimá-lo, as leis da física e as leis da química estão trabalhando e eu estou, por isso, junto com o Senhor. Quando eu ando, porque este é o ato de mover os músculos das minhas pernas, transformando o açúcar contido no meu corpo em energia, eu me movo adiante através das leis da química e da física e por isso eu ando junto com o Senhor. Quando eu como, porque isso significa que os sucos gástricos são segregados enquanto os músculos do meu maxilar e estômago se movem e os líquidos e os nutrientes absorvidos pelo meu corpo, eu recebo a benção do Senhor através das leis da física e da química. Eu contemplo assim que cada um dos meus movimentos manifesta dessa maneira as suas virtudes da verdade e do bem. Querido Deus, eu contemplo o belo que é a sua virtude. A beleza da natureza nasceu das leis e da ordem. As árvores nas montanhas mudam para vermelho e amarelo de uma só vez no outono, quando a temperatura e a umidade alcançam uma determinada condição. Essa é uma expressão em forma de vida das plantas que vivem fielmente de acordo com as leis. As árvores deixam cair generosamente as folhas que se tornaram vermelhas ou amarelas enquanto prosseguem rumo ao inverno. Porém, isso não é para morrer, mas uma preparação para saudar a primavera quando os brotos das jovens folhas se romperão. Os animais que são sustentados pelas plantas recebem energia das flores, frutas e pólen. E com essa energia, eles não somente aumentam a sua prole, mas auxiliam na polinização das plantas, levam sementes e, ao morrerem, desenvolvem nutrientes nas plantas. Embora possa parecer à primeira vista que os seres vivos individualmente têm morrido como um todo, eles sustentam mutuamente as suas vidas e estão avançando em direção ao desenvolvimento. Eis aqui o mundo da grande harmonia, onde a lei que é a verdade sustenta os seres vivos, manifesta o crescimento e desenvolvimento que é o bem e expressa a beleza. Querido Deus, eu visualizo agora as suas virtudes da verdade, do bem e do belo, que estão no fundo do macrocosmo e da natureza e sinto minha missão como filho de Deus. Eu sou grato pelos seres humanos possuírem consciência e, por isso, poderem conscientemente saber a grandiosidade das suas virtudes. A maioria dos seres vivos que não tem consciência, não sabe o que são as suas virtudes e, mesmo enquanto ele vive as suas virtudes, não percebe esse fato. Contudo, eu sou um filho de Deus, que pode saber conscientemente sobre a sua existência, tal qual as crianças que sempre estão cientes dos seus pais e expressam a natureza verdadeira delas pela imitação dos seus pais. Eu estarei sempre ciente do meu desejo da verdade, bem e belo, expresso a imagem verdadeira de um filho de Deus, e expresso minha sincera gratidão ao seu amor por me ensinar que a beleza aparece quando eu sigo a verdade e vivo o bem. Muito obrigado. Dessa forma, então, a gente encerra a leitura dessa oração. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Você já se imaginou imerso em um local de transformação espiritual profunda? Então, esta é a oportunidade de transformar sua vida, eliminando os obstáculos que impedem a manifestação da sua natureza divina. Junte-se a nós no Seminário Geral da Cura Divina. Venha ter encontros diários com Deus através da meditação Shinsokan e suas variações, palestras, de práticas e orações. E você é nosso convidado especial para participar da 68ª Festividade do Santuário Rosou do Brasil e da 40ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos Países Ibero-Americanos e África Latina, que acontecerá no dia 14 de abril de 2024 na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Sei-Tionoye, em Ibiúna, São Paulo. Permaneça na Academia para vivenciar o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário da Cura Divina, que ocorrerá nos dias 15 a 19 de abril de 2024. Para mais informações, acesse sni.org.br barra academias ou pelo WhatsApp 011 5014 22 17. Muito obrigada. O que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do Ano Novo na presença de Deus? Entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Sei-Tionoye de Ibiúna, em São Paulo, será o palco de um grandioso renascimento espiritual. Os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31, entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado. E à noite, após a ceia, haverá fogos de artifício, um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma. Todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o Ano Vindouro para uma vida completamente nova, a vida de um verdadeiro Filho de Deus. Venha intensificar a convicção de que o Ano Novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade. A programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos, com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida. Seminário Geral de Treinamento Espiritual com Oferenda de Trabalho Seminário de Ano Novo De 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025 na Academia de Ibiúna, São Paulo Venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025 renovando sua vida ao passar o Ano Novo na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto